Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Essa live está sendo promovida pelo Núcleo de Permacultura da UFSC, com apoio do curso de Educação no Campo. E nós vamos discutir a percepção sobre a permacultura da Austrália sob o ponto de vista de cinco permacultores brasileiros que estiveram e que estão lá. Então, no caso, aqui apresento a vocês, meus amigos que estão aqui em volta, por ordem de visita na Austrália, o Ari ali no meio, acima o Marcos Marques em cima à esquerda, a Júlia embaixo à esquerda, o Arthur aqui em cima e o Eurico aqui ao meu lado. Então, eles vão apresentar para vocês um pouco da experiência que eles tiveram como permacultores na Austrália. E vale lembrar que o movimento de permacultura surgiu na Austrália, no hemisfério sul, e ele vem dessa forma, contariando a hegemonia da maior parte da cultura que domina o mundo atualmente. A maior parte dos países, principalmente dos países mais ricos, está no hemisfério norte do planeta. Então, quando surge a permacultura, ela surge quebrando a hegemonia no hemisfério sul. E duplamente quebrando a hegemonia, porque primeiro ela está no hemisfério sul, segundo, ela foi inspirada nos povos aborígenos, nos povos nativos. Então, quer dizer, ela não surgiu exatamente como um movimento de uma cultura querendo impor a outra, e sim inspirada nos povos nativos. Apesar de que a Austrália ainda é um país rico, e ela também foi desenvolvida por, no caso, pesquisadores que se inspiraram nesses povos. Mas, de qualquer forma, eles estavam afim de tentar levar o que esse povo aborígeno nativo tinha de bom, o que eles teriam para nos ensinar. E agora, então, nós vamos começar o nosso debate, a nossa conversa aqui, e vamos levantando as questões. O que a permacultura australiana teria para ensinar para nós brasileiros, e o que a permacultura, o que nós brasileiros teríamos para ensinar para o resto do mundo, ou talvez para os australianos, ou o que o nosso contexto tem de diferente do contexto australiano. Então, eu vou pedir para cada um de vocês se apresente à medida que vocês forem fazendo a apresentação de vocês mesmos, e depois, a nossa apresentação vai ter duas partes, uma vai ser uma breve apresentação de cada um dos colegas, e na segunda parte vai ter um bate-papo com todo mundo, onde nós vamos conversar e ver as perguntas de vocês, então, entre nós e vocês que estão nos assistindo. Tá bom? Então, vamos lá, pode começar o Ari, se apresenta, e fique à vontade aí, colega. Chama a minha telinha, né? Isso aí. Bom. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Ari Uriarte, eu sou extensionista da Emater aqui no Rio Grande do Sul, moro em Porto Alegre, na zona sul de Porto Alegre, em Belém Novo. A minha apresentação, ela, dentro do cronograma, ela vai ser a primeira, porque eu estive lá em 97, isso já faz 23 anos. Eu preparei uma pequena apresentação aqui para uma guia, para nós, eu vou tentar colocá-la na tela, depois a gente volta com a imagem. Tá ok? Bom, como eu falei, eu estive na Austrália em 97, né? Na verdade, foi uma situação, assim, que foi uma oportunidade de otimizar uma viagem que eu fiz até a China, onde eu fui fazer um curso de cogumelos, né? E, aproveitando essa viagem, eu passei pela Austrália. Então, na década de 70, mais precisamente 75, naquela época eu já frequentava o circuito aqui em Porto Alegre, era a macrobiótica, onde se encontrava a maioria dos livros alternativos, né? Para se pegar uma perspectiva diferente daquilo que se vivia, né? E eu encontrei esse livro, Permacultura 1, uma tradução do Grow, né? Isso já faz 45 anos, né? Cabelo e a barba, já dá para ver que passou alguma idade aí, já, né? E, nesse livro, fazia referência a uma série de questões, dentre elas, uma possibilidade dentro da permacultura, né? Do cultivo de cogumelos integrado naqueles sistemas que estão propostos, né? Isso me chamou atenção, porque eu sempre tive um olhar para o cultivo de cogumelos e a perspectiva do uso dele em sistemas produtivos, né? Então, eu e a minha companheira, né? A Sônia, que estava ali na entrada, né? O dispositivo de entrada fala que era eu e ela que estava viajando. Num determinado momento, pegamos um ônibus e fomos até Lismore, que é uma região, aqui é o mapa onde eu apresento, né? Mais ou menos central de uma região que era foco na Austrália, né? Das iniciativas de permacultura na época, né? Isso em 97, né? E a partir de Lismore, a gente começou a circular na região, mas tinha uma direção mais ou menos determinada, que era Tayalgo, né? Onde existia na ocasião, ainda funcionava, né? Um centro desenvolvido pelo Bill Mollison, né? Onde dali davam cursos e estabeleciam, vamos dizer, ligações com as pessoas que estavam interessadas na temática. Mas não se limitava a isso, né? Porque no período que a gente ficou em Sidney, a gente tomou conhecimento de uma série de outras iniciativas no entorno de Tayalgo, né? Que também proporcionavam cursos, né? E experiências na área da permacultura. Essa é a entrada lá da unidade, né? Em Tayalgo. É o centro onde as atividades eram desenvolvidas, né? Nós chegamos num dia, por incrível que pareça, né? Austrália se caracteriza por ser um país, vamos dizer, em que chove pouco, principalmente no período que nós estávamos lá, que era no final da primavera, início do verão. E, casualmente, naquela ocasião que nós estávamos lá, deu uma chuva bem, assim, abundante, né? Quem nos recepcionou, e até foi uma das coisas, assim, que foi uma das boas coisas da viagem, foi o Kim, que é uma pessoa que mora ali na região, e que numa das caronas que a gente pegou, porque todo o circuito foi feito à base de carona, né? Nos proporcionou, além de ir até o centro, naquela condição de chuva, né? Conhecer mais a região, porque ele terminou nos hospedando na casa dele por um período de três dias, né? A região que está aí algo, ela tem uma característica, acho que as pessoas que vão me suceder aqui, talvez vão também abordar isso, que ela está no centro de um vulcão extinto, e essa configuração geográfica, né? Ela proporciona que em todo o entorno da região há um conjunto de montanhas, né? E as propriedades estão localizadas no antigo, a antiga boca do vulcão, né? Que deixou de estar ativo, né? No circuito, a gente terminou indo até Nimbim, né? Que era, além de estar em algo, um centro de referência, né? Dentro das iniciativas permaculturais, né? E Nimbim era conhecido na época já, né? Para um festival à semelhança do que teve em Woodstock, né? E, além da permacultura, reunia uma série de outras iniciativas alternativas, né? Que dialogavam com os cursos de permacultura que eram oferecidos na época. Uma coisa que chamou atenção na viagem, assim, foi que naquele período já se falava muito em energias alternativas, né? Em alternativas de solarização, de uso de biodigestão, parte do banheiro seco, tudo aquilo que a gente via nas publicações da permacultura, né? Que chegavam até nós, na Austrália se materializava na forma de iniciativas e oferta, vamos dizer, desses serviços e produtos para a população. Bem diferente da nossa situação aqui, que muitas vezes, né? Isso acho que é uma característica, muito do que é o padrão de vida australiano, né? Comparado às nossas condições, ele não se iguala, né? Ou seja, o nível cultural e o nível econômico da Austrália, mesmo na concepção da permacultura, né? Ele trazia as alternativas num determinado momento para nós que, de alguma forma, ou tecnologicamente não estavam ao nosso alcance ou, do ponto de vista econômico, elas dificilmente se viabilizariam, né? Nas nossas condições, né? E não é para menos que a gente percebe, por exemplo, que a permacultura, num determinado momento, ela migrou muito mais para umas construções alternativas, né? Bioconstrução e outras alternativas que nos proporcionaram, vamos dizer, usar os princípios da permacultura adaptado àquela condição, né? Em que estava proposto nos conceitos teóricos que ela nos passava, né? Talvez isso também não era muito diferente da adaptação que a gente teve que fazer em relação aos princípios agronômicos que estavam inseridos naquele sistema, né? E que também foi surgindo aqui outras alternativas, né? Além daquela preconizada pela permacultura, que dialoga muito mais com a nossa realidade, tanto social quanto econômica, né? Eu costumo dizer, né? O exemplo da agrofloresta, né? Que não deixa de ser uma técnica, né? Que também está preconizada pela permacultura, naquilo que está relacionado com os extratos de produção, mas ela, de uma certa forma, nos permite, vamos dizer assim, adaptar melhor as nossas realidades, né? E um pouco disso, né? Embora eu tenha sido apresentado como permacultor, eu tenho e trouxe para dentro do meu trabalho extensionista, né? Tendo em vista que, enquanto extensão pública, onde eu atuo, que é a Emater, a gente tem trabalhado bem mais, assim, com um conjunto de tecnologias e iniciativas, né? Visto que o nosso público, né? Ele é um público variado, né? Tanto do ponto de vista econômico como culturalmente, né? E essa é um pouco a situação que encontrei lá, junto com a Sônia, né? Quando nós tivemos uma série de iniciativas, né? Então, pena que o cursor aqui não me permite, né? Mas existia, por exemplo, na cidade de Sydney, experiências já voltadas para os cultivos urbanos, a agricultura urbana, com foco na permacultura, né? Onde se tentava trazer elementos da permacultura para o manejo de quintais, sacadas e apartamento, né? Espaços públicos, né? E isso também a gente teve a oportunidade na época de conhecer e depois, mais tarde, futuramente, aqui no Brasil, né? Ver essas iniciativas também tomar forma, né? Existia também, ao mesmo tempo, uma série de espaços de comercialização, feiras públicas, né? Na cidade de Sydney, e que lembrava muito depois as iniciativas que também a gente estava tomando aqui na forma de feiras orgânicas ou feiras ecológicas estava se organizando, né? O curso que propriamente eu participei lá, que foi em NIMB, é uma pena que não dá para mostrar com o cursor, é esse da página amarela ali, né? E da página verde, que vocês veem na tela, né? E aqui um pouco as abordagens que eles faziam lá. Se a gente for ver, né? Não é diferente daquilo que a gente vai encontrar aqui, que é o curso de design básico, né? De permacultura, o PDC, né? O aproveitamento de alimentos, vamos dizer, eles falam de bush, né? Que para eles é o mato nativo, né? E que nós aqui, agora, mais recentemente, a gente começou a fazer uma abordagem a partir do conceito de PANCs, né? Plantas alimentícias não convencionais, que, de certa forma, tardou um pouco para chegar entre nós, né? Questões, vamos dizer, relacionadas com os assentamentos humanos, né? E uma série de outros princípios que são próprios da permacultura, né? Quando eu retornei, eu tive a oportunidade, assim, de entrar em contato com outras pessoas que já tinham assistido na Austrália e que faziam trabalho aqui já no Brasil. e me surgiu essa oportunidade de fazer o curso de design, né? De permacultura na Amazônia e quem ministrou o curso naquela ocasião foi o Jeff, né? Jeff Lawton, que certamente vai ser novamente abordado, o trabalho que ele vem fazendo a nível mundial e, em particular, do Brasil, né? na divulgação e no desenvolvimento da tecnologia da permacultura, né? Bom, eu tenho ainda alguns minutos e eu passo esses minutos para o próximo apresentador e deixo mais espaço para depois a gente fazer uma sessão de perguntas, ok? Obrigado. Arthur, está online? Estou online. Eu caí um pouco ali, faltou luz aqui, mas estou de volta. Eu adorei ali a fala do Ari, da agrofloresta. E, Ari, quando tu fala isso, eu concordo plenamente contigo porque a agrofloresta, na verdade, ela coloca as zonas da permacultura em estratos verticais, se parar para pensar. Pelo menos zona 2, 3 e 4 estão lá dentro. Então, faz pouco sentido, né? Quando a gente aborda a agrofloresta dentro da realidade brasileira. Mas eu estou louco para ouvir os demais colegas aí. Boa noite a todos. Meu nome é Marcos Marques. Eu estou falando de Florianópolis. Na verdade, sou paulistano, tenho 60 anos, sou engenheiro civil e trabalhei a minha vida toda com construção civil. Sempre gostei muito de viagem, de natureza, sempre tive sítio. E, em 99, eu fiz uma viagem com a minha família para a Austrália apenas para ver o mundo virando de século. Então, eu posso só dizer que o que aconteceu foi que a permacultura me trouxe toda essa visão de conexão e de observação dos ciclos da natureza e tal. E eu achei que eu devia focalizar em alguma coisa. e, na Austrália, já em viagens pela Ásia, eu tinha observado a importância do bambu e todo o trabalho que o bambu tem ecologicamente, socialmente, economicamente. E eu resolvi me fixar no bambu e acabei também, junto com o Marcelo, a gente foi o fundador da Associação Catarinense do Bambu. Eu tenho um projeto em Rancho Queimado aqui no interior de Santa Catarina, o Sítio Vagalume, onde eu planto bambu já desde 2003 e tenho um trabalho bem forte nessa área do bambu. Então, eu queria pedir para o amigo se pode começar a mostrar as fotos que eu acho que já estou podendo falar sobre elas. Isso, vamos em frente. Então, a gente teve esse privilégio de estar em Tagari Farm, que era o Instituto de Pesquisa de Permacultura, onde o Bill Mollison implantou um design muito interessante. Pode passar. Então, aí foi bem a entrada. Acho que essa foto está exatamente no mesmo lugar que o Ari mostrou. Se não me engano, acho que mudou só a placa. Pode passar. Então, aí era o Instituto de Permacultura e também a gráfica, onde eram editados os livros, todos esses livros de permacultura que a gente tem aqui das antigas, vieram desse local aí. Então, aí era num ambiente bem informal, o nosso mestre lá na frente, Jeff Lawton, que também foi o professor do Ari, eu tive esse privilégio mesmo de estar com ele durante um mês nesse local onde ele era o chefe. Então, é um lugar muito bonito, como o Ari falou, é um antigo vulcão. Então, é um lugar maravilhoso, rodeado por montanhas. E vocês veem aí que tinha grandes lagos na propriedade, o clima lá é muito seco, então eles investiram muito em lagos para manter a umidade, criar microclimas. e eles usavam muito bambu para proteger as margens. Foi onde eu comecei a ver os usos do bambu diferentes daqueles que a gente vê na Ásia, usos mais ligados à ecologia, à preservação do solo. Então, aí são os lagos, tem vários lagos, tem uns textos do Bill Morrison que ele até sugere na Austrália que deve ter uma área de lagos em toda a propriedade para permitir o equilíbrio da umidade relativa do ar. Então, eu estava dizendo que o curso lá em Tagari Farm, o meu PDC com o Jeff Lawton foi muito prático, então eu queria compartilhar com vocês algumas técnicas simples que eu tive oportunidade de vivenciar lá durante esse mês que eu morei na comunidade. Então, aí a primeira técnica que é o trator de galinha é uma estrutura móvel que vocês podem ver ali à esquerda, pode passar o próximo. E toda semana a gente deslocava esse trator de galinha passava para o próximo local onde a gente tinha acabado de colher as verduras. Aí vocês podem ver três estágios do trator. No primeiro aqui à esquerda está a estrutura com as galinhas, lá no último ela vai ser o próximo, nós vamos colocar o trator lá e nesse aqui mais na frente da foto foi o que a gente acabou de tirar e já está com a cobertura morta, com o munch ali onde a gente vai plantar as mudinhas das hortaliças. Então, aí é um outro modelo de trator de galinha, esse aí é uma estrutura fixa, vocês veem que existem vários tipos corredores separados por telas e as galinhas ficam uma semana em cada nicho desse, enquanto que nos nichos seguintes a gente planta e depois a gente colhe. Acabou de colher, as galinhas vão para lá e se planta onde as galinhas estavam. Então, é um circuito infinito, vamos dizer assim, de produção de alimento. Aí a gente tem o Jeff Lawton no quadro negro fazendo uma explanação sobre o aproveitamento da água, a criação de barragens e de lagoas. É uma coisa muito importante na Austrália a gente ter esse estudo topográfico importante e aproveitar toda a água da chuva porque o clima do país é muito seco, existem normalmente áreas lá que ficam mais de 4, 5 meses sem cair chuva. Então, deve ter estruturas específicas pensadas no design da propriedade para reter a água, para permitir a irrigação de todas as plantas e todas as culturas e também produzir microclimas que ajustem a umidade do ar. O curso era muito prático, como eu disse, muito prático mesmo, muito apaixonante. então o Jeff, a gente saía da aula ali no quadro negro com todos aqueles desenhos, tem algumas pessoas que não entendem bem o que é uma curva de nível e como é que se cria uma barragem, então ele ia para uma caixa de areia onde ele colocava ali toda aquela topografia real e fazia, colocava um saco plástico, enchia de água então a gente conseguia visualizar muito bem como manipular a área para obter esse tipo de estrutura. Aí também uma outra foto do Jeff explicando para a gente como fazer uma leitura topográfica e aprender a mexer com vários tipos de instrumentos, teodolito e tal, naquele tempo, isso era no ano 2000, em março do ano 2000, então a gente ainda não tinha tantos aparelhos muito tecnológicos, mas já tinha o suficiente para fazer todo esse trabalho. Então, aí outra técnica que eles usam muito lá que é, como eles dizem, é a food forest, é uma coisa que me impactou muito, foi quando eu entrei no Intagari Farm, tinha uma foto de um senhor bem gordão deitado num monte de papelão numa planície, parecia um pasto bem grande e como eu falei, eu não sabia nada de permacultura, não sabia quem era o Bill Mollison e aí perguntei muito ingenuamente quem que era aquela pessoa e o que ele estava fazendo deitado ali que nem uma pinap pinap girl naquele tempo era famoso isso, pinap girl e ele deitadão gordão, aí o pessoal riu da minha cara pô, mas esse aí é o Bill Mollison e ele está exatamente deitado nesse local agora que você está aqui oito anos atrás, então em oito anos, gente, eles criaram uma floresta de alimento espetacular, aquilo para mim foi uma coisa transformadora, ver aquela foto de oito anos antes, uma foto de um pasto e eu dava um passo para fora dessa sala onde eu estava ali tendo aula e a gente tinha todo tipo de planta comestível, assim, uma coisa parecia um paraíso mesmo, então essa técnica, vocês veem aí que primeiro a gente colocava papelão molhado, bem molhado em cima do solo, depois colocava muita palha, muito manche, muita cobertura morta e depois disso, aí a gente vinha com as sementes, então a gente não economizava nas sementes porque a ideia era criar bastante massa verde mesmo, nessa semente tinha uma mistura de árvores e de plantas de vários extratos para poder ocupar a área na sua em toda em todas as dimensões, aí foi o bambu day, não podia deixar de falar do bambu, que tudo começou aí, a minha visão dos benefícios do bambu, então passamos um dia lá criando mudas, um vaso de muda de bambu na Austrália muito valorizado, mais de 50 dólares australianos, então pode seguir, ficamos todo mundo com dor nas costas esse dia aí de trabalhar, mas fizemos bastante muda de bambu para contribuir com o Instituto, aí são os bambuzais que foram plantados para proteger as cabeceiras das barragens, eles fizeram muitos lagos na propriedade, então o bambu como ele tem uma raiz muito rasa e muito abrangente, então é plantado o bambu para proteger o solo, bom, aí é um outro sistema de trator de galinha, nesse caso é trator de porcos, que é para um solo mais assim poderoso, vamos dizer assim, que precisa de um trabalho mais potente, então essa estrutura que vocês estão vendo ali também é deslocada, mas o grande barato dessa foto é que eu queria falar para vocês é que esse aí é uma estrutura de chinampas, chinampas são modelo de agricultura dos índios ou dos índios não, dos nativos da América Central, principalmente no México, que consiste em valas, valas cheias d'água intercaladas com partes elevadas e que isso propicia uma série de microclimas, desde plantas aquáticas, plantas que ficam mais próximo da água e plantas que ficam mais secas na parte de cima, então isso permite uma produção de alimento muito intensa, então aí a gente está fazendo um dos fingers da chinampa, vocês podem reparar que tem água dos dois lados desse trecho e a gente está fazendo aquela mesma técnica de colocar o papelão molhado, depois o mulch e depois as mudas. e aí o visto de outro local você pode ver ali do lado esquerdo uma parte que já foi que tinha sido plantada um mês antes como está totalmente verde e também era assim, ela ia sendo plantada e colhida em sequência. Olha aí mais uma foto que lugar maravilhoso. Então aí também o Ari falou das questões sanitárias, de tratamento de efluentes e tal e aí também foi a primeira vez que eu tive oportunidade de ver um ciclo de bananeira para tratar a água cinza, toda a água cinza do Instituto era tratada nesse tipo de estrutura. E aí uma coisa que o pessoal queria brincar, queria lavar roupa, uma bicicleta que era uma máquina de lavar roupa. Bom, gente, nos finais de semana a gente costumava passear e visitar outros locais, então isso aí é a comunidade da Robin Francis que fica em Nimbim, Jarlamba Community. Foi um lugar que me marcou muito porque eles tinham um estilo de construção muito interessante e com materiais todos sustentáveis, essas paredes eram todas de adobe, um reboco feito de terra e cocô de cavalo. para mim foi muito impactante e muito interessante participar desse lugar e aprendi muito nesse final de semana. Outra coisa interessante aí era o tratamento de esgoto, o tratamento dos efluentes, vocês veem aí as flow forms que eram um dos últimos estágios do tratamento, ali está a Robin Francis com seu chapéuzinho e você vê ali no fundo da foto um lago cheio de plantas aquáticas, aqueles igapé, agora me falhou o nome da planta, água pé, água pé, obrigado Marcelo, aqueles água pés que fazem a absorção dos elementos metais pesados e tal e purificam a água. E aí a gente está em outro local muito interessante na Austrália que é o Seed Savers da Jude e do Michael, eles têm essa propriedade em Byron Bay e eles têm um trabalho espetacular de preservar sementes nativas, então eles têm um sistema que eles têm lá um banco de sementes onde eles recebem doações do pessoal da permacultura, dos movimentos lá orgânicos, ecológicos e eles replicam e preservam as sementes. Então, queria comentar com vocês que para mim no ano 2000 isso foi assim muito maravilhoso que realmente a gente viu que na Austrália naquele tempo os nossos amigos que foram depois podem depois fazer um contraponto a isso, mas a gente via que tinha sítios implantados, tinha grupos ativos, reuniões e feiras, eventos, publicações, então era um movimento que era totalmente novo para mim e muito organizado, a gente final de semana ia para as feiras orgânicas e conhecia um monte de gente interessante, depois desse mês também em Sidney eu fui voluntário em várias iniciativas lá para trabalhar junto e doar a minha mão de obra e participar dos eventos, então acho que foi era isso que eu queria dizer, fico à disposição aí gente, muito obrigado pela atenção muito obrigado Marcos valeu pela apresentação lembrando que o Marcos é um dos entusiastas aqui em Santa Catarina pela popularização do bambu no Brasil em Santa Catarina um personagem importante que justamente através da permacultura que ele organizou o primeiro curso de bambu como ele falou ali aqui em Santa Catarina que virou um grande movimento e atualmente o estado de Santa Catarina é uma referência nacional e tudo por causa do Marcos esse cara ele torce da Austália pelo que ele falou pelas viagens dele pelo Oriente assim também então agora vamos continuar a nossa conversa vamos passar para a Júlia para ela contar um pouco da história dela com a permacultura na Austália fique à vontade Júlia tá obrigada Marcelo é bom primeiro muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje Marcelo e Arthur estou muito feliz de falar aqui da Austrália de ouvir de tantas pessoas né também coisas maravilhosas aí que a gente que esteve lá sabe a gente vivenciou adorei essa apresentação do Marcos porque eu me reconheci muito em várias coisas aqui vários vários momentos que parece que foi bem parecido né a nossa a nossa experiência bom enfim vou mostrar aqui então é antes eu só vou contextualizar né eu fui para a Austrália então quando eu tinha 25 anos foi em 2009 e aí eu fui para lá eu fui para estudar permacultura mas eu fiz também um mestrado estudei na Universidade de Melbourne por dois anos então fiz um mestrado em meio ambiente cheguei na Austrália em agosto de 2009 em setembro eu já cheguei fazendo o PDC né na verdade eu fui muito por isso e aí estendi durante fiquei lá na Austrália três anos e aí durante esse tempo eu viajei o país todo as duas costas fui para o deserto também então assim tem muito apreço pelo país gosto muito da Austrália tive bastante fiz bastante amizades também enfim com gente do mundo todo então vou mostrar aqui para vocês algumas coisas peraí tinha né que colocar uma foto do canguru porque afinal de contas é uma é uma criatura que está por todo lugar lá principalmente nas fazendas assim onde tem água o canguru está próximo é bom então em setembro de 2009 eu fiz o PDC que é o curso de permacultura eu fiz com o Bill Mollison e com o Jeff Lawton ele está em todas aqui né é e aí eu fiz na Universidade de Melbourne então foram 15 dias durante o dia todo que a gente tinha aulas normalmente o Bill falava pela parte da manhã e à tarde o Jeff Lawton que dava as aulas então era um ambiente de universidade mesmo tinha gente do mundo todo várias idades era uma sala grande tinha sei lá umas 30 pessoas talvez e gente de vários backgrounds assim né enfim eu tinha ouvido falar da permacultura antes de eu ir para a Austrália mas eu tinha feito apenas um curso de introdução à permacultura na verdade de dar uma paz em São Paulo e aí fiquei sabendo do IPEMA também lá em São Paulo mas acabei não indo então aí foi realmente meu primeiro meu primeiro curso de permacultura foi esse né assim completo e aí está o Jeff também falando do da questão da água né dos whales como o Marcos bem colocou né a água é uma questão fundamental na Austrália bom infelizmente né não vou conseguir mostrar as imagens em outubro eu já comecei a participar do que eles têm lá em Melbourne que se chama Permablip que é um movimento muito interessante de mudança de quintais né de design permacultural dos quintais e não necessariamente só de casas né tem instituições também então por exemplo esse que eu participei foi de uma foi de uma casa de idosos com pessoas com mental illness né disabilities assim então a gente transformou completamente o quintal dessa galera e pra eles é super importante né mexer no jardim e ter aquela produção de comida fresca então foi basicamente a questão da produção de comida teve também a gente colocou várias árvores frutíferas galinhas também então lá em Melbourne tem esse movimento que agora eu acredito que já está espalhado pela Austrália toda eu coloquei o link ali mas não sei se vai dar pra ver se chama Permablitz quem quiser entrar pra conhecer é super interessante e tem esse lance também da comunidade né a pessoa que recebe na casa dela a Blitz ela precisa ter participado de duas se não me engano no mínimo e também permacultores já um pouco mais experientes podem se voluntariar é tudo voluntário como o designer de determinado lugar né então é bem bacana depois disso eu fui pra uma viagem pela costa e eu fui lá pra aquela região também de Lismore fiquei num lugar que chama Tinaman Creek que é uma fazenda de um amigo que fez o PDC com a gente então lá eu tive a oportunidade de também ver na prática né e fazer trabalhar com os whales trabalhar com toda essa questão das galinhas também né que o Marcos tava falando é plantei muita coisa enfim foi sensacional eu fiquei lá quase um mês e aí depois eu também vivi no Michael Villa perto de Byron Bay por dois meses onde essa questão comunitária principalmente pra mim foi muito séria porque eu via que de manhã a gente tinha cada um tinha o seu trabalho né e à tarde a gente se juntava pra fazer o projeto da Ecovila então a gente fazia naquela época a gente tava fazendo uma cozinha comunitária então cada um tinha o seu trabalho né tinha gente que produzia por exemplo pé e aí plantava um monte de manjericão depois colhia fazia todo aquele processo na cozinha a cozinha também era comunitária então tinha os tinha o roster lá né quando a pessoa via lá e quando era o dia dela cozinhar era super interessante nas sextas-feiras a gente tinha uma pizza que era feita lá no fogão de barro que eles mesmos fizeram tinha banheiro seco também foi a primeira vez que eu entrei em contato com o banheiro seco e tinha energia solar no banheiro também né pra aquecer a água então era sensacional uma vista maravilhosa então tinha produção de ovos tinha muita banana tinha muito bambu também e enfim era uma comunidade grande tinha umas 30 pessoas muitas crianças além né dessa questão da prática da sustentabilidade que tinha na Ecovila esse lance das pessoas se reunirem toda semana pra discutirem sobre o que tá acontecendo ouvir as necessidades dos outros pra mim isso me marcou muito então eu vejo a farmacultura como uma questão para além dessas técnicas sustentáveis mas muito no sentido de comunidade das pessoas se ajudarem e das pessoas se empoderarem pra agir mesmo agir em prol da sua sobrevivência da questão das crianças aquilo pra mim ficou muito marcante e foi isso assim pra mim teve muita tinha várias fotos legais pra mostrar mas tudo bem foi muito importante a questão comunitária principalmente lá na Austrália o que me chamou mais atenção sobre a minha experiência com permacultura quando eu voltei pro Brasil eu na verdade voltei grávida e minhas filhas nasceram aqui no Brasil o meu marido depois muito depois eu fui casar com ele ele é australiano e aí eu mudei pra Floripa e eu acabei abrindo nesse ímpeto né também como mãe mais ainda de ter mais gente em volta e fazer junto né principalmente quando a gente tem filhos a gente sente muito essa necessidade né de fazer junto de compartilhar então junto com uma parceira eu abri o Jardim Curioso lá em Florianópolis que é um espaço de brincar pra crianças da primeira infância eu tenho filhas gêmeas que hoje tem sete anos e foi maravilhoso porque eu comecei meio que numa pegada de jardinagem pra crianças assim eu sempre gostei muito do contato com a terra né a questão mesmo da agricultura e trazer isso pra esse âmbito familiar e chamar as pessoas pra verem a gente cozinhar junto falar sobre os alimentos isso pra mim mudou realmente a minha perspectiva de vida em comunidade né então pra mim isso é muito viver a permacultura e mais recentemente eu já tinha ouvido falar sobre ecologia profunda e mais recentemente eu tenho entrado mais em contato com o trabalho que reconecta né eu participei no ano passado da primeira imersão no Brasil do trabalho que reconecta então eu tenho agora me aprofundado um pouco nisso mas a permacultura faz parte da minha vida né pra sempre e é como realmente eu procuro vivenciar as relações e toda essa questão da natureza né de como que a gente lida com os resíduos e produz energia enfim tudo isso que a gente tá interessado né em conversar eu acho que mais rico vai ser o debate mesmo né porque o pessoal tá lá no YouTube e já pensando em formular as perguntas né e eu vou então seguir a sugestão do Eurico vou ser breve é a minha passagem pela Austrália foi em 2017 2018 e eu fui pra lá a trabalho fazer uma pesquisa é e essa pesquisa ela envolveu então entrevistas com permacultores australianos e primeiramente essa pesquisa era pra ser com permacultores que migraram da cidade pro campo e já estão no campo a longa data que é um cenário que nós não temos no Brasil os permacultores que fizeram a migração cidade-campo no Brasil tem no máximo 20, 15 15 a 20 anos e lá nós temos permacultores com até 30 anos enfim um pouquinho mais e por que que essa pesquisa é importante ela é importante pra tentar entender por que que a permacultura pode ser ou como ela se comporta vamos dizer assim como uma abre aspas ferramenta de incentivo a migração cidade-campo e por que que do ponto de vista de uma universidade pública essa pesquisa pode ser importante bom porque ela pode traçar políticas públicas vamos assim estabelecer uma linha de raciocínio então eu vou tentar compartilhar a minha tela com vocês e tentar mostrar parte desses resultados que ainda são inéditos eles ainda não foram publicados e aí eu consegui fazer um recorte rápido aqui porque eu tive que sair de casa correndo porque estava sem luz e sou super agradecido ao meu amigo Vinícius Zimmerman que me cedeu aqui a conexão na casa dele eu estou nesse momento na varanda para poder fazer a live com vocês sem máscara respeitando então o distanciamento então esses são os quatro grupos de permacultores que eu entrevistei na Austrália e os resultados dessa pesquisa então mostram a partir desses gráficos aqui as linhas em azul são a intensidade de aplicabilidade dos princípios da permacultura antes da formação dos permacultores do PDC em si ou da incorporação dos princípios e das éticas e os resultados mostram então que a formação em permacultura faz as pessoas alcançarem mais francamente objetivos de se aproximar de uma sustentabilidade ou de um bem-estar ecológico vamos dizer assim então o grupo 2 mostra a mesma tendência o grupo 3 esse ainda é grupo 2 o grupo 3 mostra a mesma tendência também os resultados em azul são pré-PDC e os resultados em laranja pós-PDC o grupo 4 que é aquele grupo com perfil urbano de horta comunitária também mostra essa incorporação enfim as pessoas se sentem melhor mais dinamizadas enfim mais úteis socialmente mais entrosadas socialmente também tem isso enfim esses resultados todos em algum momento serão publicados com certeza mas a gente está trabalhando ainda na interpretação dos dados e aqui um quadro resumo ou gráficos resumo então assim a média de todos os entrevistados que foram 21 e dentre esses 21 deles foi o Eurico enfim foi um prazer estar com ele lá enfim e conhecendo também as práticas dele e esse gráfico da esquerda então ele mostra na média que há uma melhoria muito grande de bem-estar ecológico para as pessoas quando essas pessoas começam a aplicar os conhecimentos da farmacultura e o gráfico da direita mostra então que se houvesse uma relação de um entre o pré e o pós seria uma não melhoria vamos dizer assim e a linha em verde o polígono formado em verde mostra então que houve melhoria em todos os quesitos mas mais intensamente para a ética do cuidado da terra as questões ambientais e para a ética do cuidar do futuro também que são as questões econômicas e um pouquinho mais tímida a melhoria para a questão do cuidado das pessoas e aqui a disposição de todas as entrevistas que foram feitas na Austrália então nós temos eu rodei na verdade 15 mil quilômetros em 7 meses para poder acessar esses permacultores e essas entrevistas foram nesses locais aí e de certa forma isso é o que eu vou falar de forma bem resumida porque eu acho que o que vale a pena é a discussão depois mas a permacultura da Austrália ela segue ainda um perfil muito vejam bem de todos que eu entrevistei apenas acho que dois eram de iniciativas coletivas os outros todos iniciativas individuais enfim locais mais distantes eu não pude visitar porque haviam algumas limitações impostas pela universidade de lá por questões de segurança mas deu para fazer um belo de um raio-x sobre a opinião desses permacultores em migrar da cidade para o campo que é o que nós estamos agora tentando trazer para o Brasil isso também é parte da pesquisa do Marcelo com permacultores neorurais no sul do Brasil já faz aí uns dois meses que o Marcelo fez a apresentação está disponível também para vocês verem enfim eu não vou me esticar muito porque eu acho que já teve boas fotos aí do Marcos enfim o Ari também trouxe uma série de imagens e é claro eu gostaria de ouvir o Eurico que é o cara que fez uma ponte legal lá na Austrália facilitou bastante o desenvolvimento da pesquisa e o Eurico está na Austrália já há um bom tempo então acho que ele também tem uma boa prosa para contar de volta vamos lá Eurico está contigo gente obrigado obrigado a todo mundo pela persistência o pessoal que está assistindo a gente até agora por esses problemas técnicos estou aqui muito honrado de estar com todo mundo que está promovendo isso o Neperma o Marcelo o Arthur um cuidado muito grande com a veiculação com o treinamento das pessoas dentro desse campo de conhecimento que é a permacultura eu não me considero um permacultor até porque as ferramentas de desenho que eu uso são outras mas eu estudo muito a permacultura porque assim como vocês que estão aqui eu acredito que ela seja uma das ferramentas mais fortes que a gente tem para ajudar nas transições e eu tenho há algum tempo falado sobre transições no plural porque ela não é assim monocromática ela não é assim unidimensional eu tenho uma história um pouco peculiar assim com relação ao campo porque eu venho de uma família de produtores rurais de subsistência o meu avô e aí a minha mãe foi a primeira geração que saiu que fez o dreno intelectual do campo para a cidade então o meu avô trabalhou muito e criou sete filhos e dos sete filhos basicamente apenas uma que é a minha mãe tem alguma relação com o campo ainda é um problema comum que a gente tem no Brasil que é essa questão não só no Brasil no mundo inteiro que é essa questão do dreno intelectual esse dreno intelectual ele acontece aqui na Austrália também que é essa questão de que as pessoas que estão no campo por uma propaganda do sistema vigente da sociedade de consumo na medida em que elas conseguem ter um poder aquisitivo elas preparam seus filhos e suas filhas para que elas não vivam aquela realidade então muito parecido com a pesquisa do Arthur teve uma pesquisa que foi feita aqui na Austrália um dos indicativos de qualidade de vida que era perguntado aos produtores rurais e aí não era não tinha esse recorte da permacultura era produção rural de um modo geral era se essas pessoas indicariam para os seus filhos a vida no campo como uma opção digna e gratificante e eles passaram a perceber que as pessoas que não recomendavam essa vida para os seus descendentes vamos colocar assim eram as pessoas que estavam tendo as maiores dificuldades e isso a gente falando de um recorte socioeconômico de um país de primeiro mundo então assim antes de entrar ainda assim um pouco na minha experiência aqui eu queria fazer esse alerta assim de que a gente tem graus de miopia muito grande primeiro que a amostra de brasileiros que consegue chegar na Austrália já é uma amostra de privilegiados e segundamente quando a gente visita esses lugares aqui na Austrália aí a gente que tem essa paixão assim pela restauração e por um viver que possa restaurar na medida em que garante as nossas necessidades a gente tende a transitar por lugares que já também são muito são bolhas formam bolhas então a Austrália é um país de primeiro mundo tem um poder assim sócio-econômico muito parecido assim um recorso não demográfico mas assim em termos de economia muito parecido com os Estados Unidos existem trabalhos também que criticam esse consumismo na mesma ordem então tem um trabalho do Ted Ted Tainer esqueci o nome dele agora mas ele levantou algumas questões assim parecidas com com a questão do consumismo americano e onde ele alerta que se o globo tivesse que viver como um australiano médio a gente também precisaria de uns quatro ou cinco planetas né então assim a gente tem que primeiro aterrissar nessas miopias assim né a permacultura também continua a margem da Austrália né ela obviamente que ela é mais praticada aqui aqui foi um dos epicentros né mas esse sotaque socioeconômico dela perpetua algumas limitações na medida em que ela se ramifica pelo mundo a gente tem também uma outra miopia que eu quero fazer um parênteses rápido sobre ela que é o seguinte não é uma crítica a nenhum movimento da permacultura porque isso foi uma coisa que aconteceu com todas as práticas culturais e todos os movimentos sociais durante as décadas de 80 e 90 e comecinho dos anos 2000 a única forma da gente difundir práticas e movimentos eram através dos institutos e hoje a gente tem pela internet a capacidade de entender que a gente tem uma possibilidade de difundir as coisas em redes distribuídas completamente descentralizadas então nesse sentido eu vejo que todas as todas as práticas culturais e todos os movimentos que se que se propagaram globalmente nas últimas duas ou três décadas se propagaram com essa limitação da centralização do conhecimento da autórgula de autoridade etc etc então a gente tem aí eu queria fazer essas ressalvas assim antes de começar e e aí rapidamente falar assim sobre a minha experiência né eu a gente a minha mãe e meu avô foram durante muito tempo em Brasília os únicos produtores de queijo de cabra num regime de pecuária extensiva no Cerrado a gente fez isso durante uns 10 anos depois a gente transitou para uma produção de horticultura e aí tudo convencional né e aí quando a gente conseguiu pagar o financiamento e tal o meu avô conversou com a minha mãe e falou assim Leila eu estou querendo fechar aqui a operação aqui e aí minha mãe não entendeu mas o que está acontecendo né eu falei não é porque assim eu comecei a usar cada vez mais daqueles produtos que a gente viu o pessoal falando lá no Ceasa agora veja bem no Ceasa que foi uma instituição que foi criada para criar para descentralizar a produção e eu era o cara que entregava era bem novinho entregava no caminhão e lidava com os caras lá no Ceasa nas pedras eles chamam de pedra aquela abaiazinha lá que você aluga para poder passar o produto e aí o meu avô falou olha eu comecei a olhar essas coisas aqui e eu comecei a comer só da minha horta que eu tenho lá em casa e eu não como mais dessa produção que a gente está vendendo e dessa forma então eu não acho que seja justo eu continuar comercializando esse produto então a gente aí encerrou uma operação que tinha não sei acho que talvez uns dois ou três hectares de produção com açude com bomba com irrigação tudo automatizado tinha toda uma produção rapidamente depois disso ele se aposentou a gente teve uma sucessão em um ano e meio a gente teve dois incêndios criminosos no Cerrado uma coisa bem complicada e muito graças ao trabalho de pessoas assim que para a minha geração foram essencialmente em Brasília o trabalho do CJ com várias pessoas que montaram o Instituto de Permacultura na Brasília faziam vários festivais o CJ é um dos pioneiros da permacultura embora seja muito novo ele teve esse trabalho de difundir a permacultura no Cerrado e aí a fazenda pegou fogo duas vezes consecutivas a gente só conseguiu salvar a casa e a gente começou a estudar maneiras de replanejar o lugar e nessa jornada tanto eu quanto a minha mãe quanto o meu irmão que é o Osmani Segal ele é um bioconstrutor assim de mão cheia por sinal e hoje em dia é um produtor rural trabalha com sistemas agroflorestais uma CSA de bastante sucesso em Brasília a gente então começou a replanejar a propriedade então a gente aprofundou nesse contato com a permacultura e tal eu daqui e eles de lá e a gente se encontrava e assim foi aqui na Austrália eu tive essa vivência de formas muito peculiares eu tive com o Peter acho que o nome dele é Brecknock ele fez ele foi aluno do Bill Mollison também durante muito tempo e eu fiz um um estágio na propriedade dele que fica ao norte de Sidney e foi muito interessante porque a gente tinha muito tempo para fazer muita farra de noite e tive acesso a biblioteca dele a vários projetos que ele tinha feito a gente conversou muito sobre essas questões socioeconômicas ideológicas do movimento e tal e ao mesmo tempo sobre essa questão da transição sendo ele uma pessoa de classe média alta da Austrália que conseguia bancar uma transição né então foi uma foi uma experiência interessante porque ele dizia ele já dizia isso alguns anos atrás seis sete anos atrás que um dos funis que a gente tem para permacultura é o acesso à terra mesmo nos países de primeiro mundo e aí de novo essas questões da miopia que a gente tem poucas pessoas sabem disso mas a gente está passando pelo maior período de transição de posse de terra no mundo inteiro onde os preços de entrada para ter acesso à terra são proibitivos e as pessoas que já estão dentro da agricultura tem financiamentos enormes com as produções de frango de pecuária de horticultura e aí elas não conseguem sair porque elas não conseguem ter para vender elas não tem o retorno que elas tiveram de entrada e as pessoas que querem entrar também não conseguem entrar porque o preço não consegue comprar então o que está acontecendo hoje a gente tem globalmente falando óbvio que esse movimento tem nuances também ele é multicolor ele não é monocromático grandes corporações estão comprando grandes tratos de terra então na verdade no movimento global a gente tem falado muito de transição a gente precisa falar de transições no plural ao mesmo tempo que a gente fala disso a gente tem uma realidade onde grandes tratos de terra estão sendo comprados por corporações então a gente precisa trazer um pouco de volta a permacultura nesse sentido eu vou falar disso já já e aí um segundo momento muito assim impactante para mim foi participar de uma consultoria aberta que o David fez eu moro aqui nessa região que o pessoal esteve visitando eu moro aqui no norte de New South Wales então eu estou entre Lismo entre Mulambimbe entre Itaiaugum uma região bem de bastante movimento nesse sentido e o David esteve aqui em 2014 para fazer uma consultoria aberta numa propriedade que tinha sido comprada recentemente e que a ideia era fazer uma ocupação múltipla enfim aí ele fez a oficina dele dos cenários futuros onde a gente discutiu o colapso de várias formas e hoje a gente está vivendo uma prática que é a pandemia e enfim aí a gente passou por todo aquele processo da oficina dele dos cenários futuros e como é que a gente pode criar resiliência e tal foram dois dias nesse cenário e depois a gente teve dois dias na propriedade e aí ver o David na propriedade fazendo uma repescagem de todo o conhecimento desde a questão geológica de formação de solo das invasoras que aqui na Austrália é um assunto enorme a Austrália tem 40 anos de combate às espécies invasoras são bilhões gastos em pesticida e até hoje não resolveram e eles não desistem e aí é isso a gente tem então essa situação onde a gente insiste em práticas que não dão certo e eu estava falando também depois de uma outra coisa que foi impactante no meu entendimento da permacultura como uma das ferramentas que a gente tem que foi uma consultoria aberta que eu participei com o David onde ele fez a oficina dos cenários futuros a gente ficou dois dias estudando vários cenários diferentes que poderiam causar o colapso fosse ele econômico fosse ele ecológico aquela coisa dos cenários futuros pico do petróleo o aquecimento global enfim e aí nos dois dias finais a gente foi para uma propriedade onde a gente fez uma leitura de paisagem com ele desde a questão da formação do solo posicionamentos de açudes etc e a gente tinha quatro casas nessa propriedade era uma propriedade que tinha algumas áreas de mata ciliária algumas áreas que estavam uma florestinha secundária voltando e obviamente com muitas invasoras e foi muito bacana ver assim a postura dele com relação é uma coisa assim que não foi não foi bem isso que ele falou lá mas uma coisa que eu venho falando assim a gente precisa entender a vocação das pessoas e ver se a gente consegue combinar a vocação das pessoas com a aptidão do terreno então a gente passou em várias casas e aí no final da consultoria tinha uma senhora que foi a senhora que ele falou para ela essa casa está numa área de desabamento mas como assim isso aqui é uma área de desabamento de terra essa formação aqui topográfica já é em decorrência de um desabamento e vai demorar um tempo mas em algum momento ela vai desabar de novo aí a senhora falou assim mas eu faço como eu não fui chamado aqui para resolver isso eu fui chamado aqui para fazer a leitura da paisagem e aí a gente prosseguiu com o negócio acompanhando ele e tal e aí no final ele estava fazendo algumas considerações do que seria possível uso por exemplo das invasoras para madeira enfim transformando várias coisas entre aspas que seriam para eles problemas em soluções a senhora estava andando com a gente essa mesma senhora da casa andando com a gente a gente tem essa erva invasora aqui essa erva daninha que dá essa florzinha amarela isso aqui é um problema danado para o gado aí ele olhou para ela com uma paciência danada e falou assim a senhora já pensou em carneiros eles comem isso daí e assim ele saiu com os toques muito sutis mas o que eu quero dizer sobre esse contato que eu tive nessa consultoria que eu acho que foi muito importante para mim foi essa questão de a gente de ver na prática como uma pessoa que foi muito transparente embora a transparência fosse jocosa às vezes que a gente precisa mesmo entender a aptidão das pessoas com a aptidão do terreno então no final da consultoria essa senhora estava ainda perguntando sobre sistemas de produção e tal e aí o David falou assim olha eu rodei quatro casas na propriedade e não vi uma horta que tivesse produtiva eu aconselho antes de pensar em sistemas de produção agrícola aqui que vocês tenham hortas que funcionem então assim era muito forte muito impactante e aí recentemente eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele a gente trocou algumas mensagens antes de fazer a entrevista e aí a gente eu tive que eu tenho uma formação também em sociologia e tive a oportunidade de fazer provocações nesse sentido dos contextos socioeconômicos onde ele reposicionou por exemplo o artigo que ele escreveu ele tem um artigo que ele escreveu em inglês que é chamado assim quebra por encomenda onde ele faz uma resposta aos cenários futuros mais de dez anos depois dizendo que a gente já está num cenário que ele chama de brown tech que é um cenário dominado pelas corporações etc e aí nesse nesse artigo ele propõe com estudos muito claros que se em torno de 12 a 15% da população adotasse uma economia alternativa a gente conseguiria quebrar o sistema econômico atual né mas aí foi curioso porque dentro da pandemia então a gente teve uma oportunidade por exemplo posicionar e também dentro da pandemia falando do lançamento do retro subúrbio que é o último livro dele então eu tive essa oportunidade de fazer essas provocações assim muito sinceras no sentido da adequação de coisas que ele fala em lugares como o Brasil e aí talvez para fechar assim essa minha fala inicial ficou muito claro e ele foi muito honesto como ele é sempre né disse assim olha eu trabalho com o contexto socioeconômico da Austrália que é um país de primeiro mundo muitas das coisas que o retro subúrbio propõe não vão funcionar numa favela porque a favela não tem o espaço que a gente tem nos ambientes suburbanos de primeiro mundo porque o subúrbio do primeiro mundo são os lugares privilegiados o subúrbio do Brasil é o lugar desprivilegiado né então esse posicionamento assim esse papo com ele assim foi muito importante assim para para reforçar algumas alguns questionamentos que eu tenho com relação ao movimento da permacultura no mundo e um deles inclusive é a questão da gente como que a gente poderia preparar as novas gerações né ele também comentou muito sobre isso essa questão da sucessão do movimento que no momento está um pouco ameaçada então assim o meu posicionamento com relação a permacultura é de muita curiosidade de muita de muito estudo né e de muito respeito pelo potencial da abordagem como um todo dentro da permacultura tem uma coisa que é muito pouco discutido recentemente pelas pessoas pelo menos que eu tenho contato dentro das estruturas invisíveis né uma das funções das criações dos institutos na Austrália tinha a ver com a questão do acesso à terra né eles tem aqui uma organização do terceiro setor que a gente não tem que é o Trust que é uma instituição que é formada para gerir determinado recurso e todos os institutos de permacultura que aconteceram aqui na Austrália nos Estados Unidos nas primeiras duas décadas funcionavam como o que eles chamam de propriedade dupla que é assim você cria uma empresa social e aí você pode ter fins lucrativos mas o estatuto dessa empresa reza que os lucros tem que ser direcionados para uma instituição de caridade aí eles pegavam o instituto e criavam no instituto o instituto era essa instituição de caridade também sem fins lucrativos mas nesse caso uma coisa mais parecida com uma ONG mas aqui tem outro nome chama Trust então essa instituição que era uma uma empresa social era obrigada a remeter todo o lucro para o Trust do instituto então com isso todo final de ano fiscal 30% do movimento das consultorias dos cursos de educação era devolvido porque o fisco tem que devolver e esse dinheiro se juntava com o lucro dessa instituição e passava para o instituto e era com isso que eles compravam terra e se você explica isso para um contador ele vai dizer que isso é completamente assim meio cinza beirando ilegalidade mas quando você faz uma análise dos grandes institutos das corporações é exatamente isso que eles fazem então o Bill Morrison colocou essa estratégia dentro das estruturas invisíveis como uma maneira de usar as armas das pessoas que mantêm o status quo para quebrar o status quo que é uma coisa muito inteligente a gente não tem uma estrutura igual a essa no Brasil mas só para eu resumir então a gente precisa ver no Brasil porque a democratização da permacultura no Brasil ela está diretamente ligada com a democratização do ensino e do acesso à terra a gente vai estar para sempre amarrado as condições que são pré-dadas que são socioeconômicas do Brasil que são precárias mas enfim obrigado eu vou encerrando por aqui para a gente poder abrir um bate-papo legal galera obrigado a todos o Eurico foi o último da série bom eu notei algumas perguntas aqui que vieram desde o começo então algumas para todo mundo responder então a Júlia começou a entrar nessa questão dos eventos comunitários dos cursos e eventos de permacultura que ela participou lá e tem mais experiência dos demais então tem uma questão que eu resumi algumas perguntas em falem mais sobre a permacultura comunitária sobre o permablitz sobre o reconecta que a Júlia citou e tal e daí já dá para conectar a outra pergunta que aborda um pouco dessa questão que o Eurico levantou a questão dos cenários futuros propostos pelo David e também aqui no Brasil quem está abordando bastante isso é o nosso colega Sérgio Pamplona de Brasília ele sempre traz isso nas discussões então dá para abordar um pouco mais essa questão dos cenários futuros e como que a permacultura ela pode sair das elites que a permacultura ainda ela não não se caracteriza muito como um movimento justamente porque ela é fraca no sentido de ser muito permeável em todos os níveis sociais pelo mais que ela esteja bem difundida em todo mundo em todos os países ela ainda é uma coisa muito elitizada pelo mais que ela ainda tem representantes em cursos sociais e tal então como que a permacultura pode sair das elites e se tornar um movimento social o Eurico começou a abordar isso agora quando ele falou da questão do ensino e do acesso à terra então já dá para trabalhar essas duas questões de como que a permacultura pode atingir a comunidade e como que ela pode ser mais acessível e outra questão o Marcos perguntou quais as experiências da permacultura em escala macro-territorial na Austrália isso quer dizer para além da propriedade então temos essas três questões aí para vocês falarem eu vou querer que a Júlia comece por causa da primeira questão ali do Permablitz e do Reconecta depois fique à vontade talvez o Eurico queira falar um pouco mais ou os demais vai lá obrigada Marcelo então em relação a essa questão comunitária o que eu percebi lá é que em todas as cidades que eu conheci eu conheci todas as capitais e todos os lugares que eu ia tinha jardim comunitário então isso era assim uma coisa sensacional eram lugares abertos as pessoas podiam conhecer mesmo quem não era de lá obviamente não podia mexer muito porque às vezes eram lugares loteados que a pessoa ia lá e cuidava da sua parte mas muitos que eram totalmente comunitários então isso me chamou muita atenção e também lá em Melbourne especificamente onde eu morei por três anos tinham muitos jardins nas casas então as pessoas tinham árvores frutíferas que era muita abundância então as pessoas passavam na rua e eu colhia coisa na rua Eurico Eurico lê a pergunta da Adriana ali Lê Adriana está perguntando o que teria de mais próximo aos troços no Brasil para encaminharmos a questão da posse de terra Eu queria só que a Júlia acabasse depois a gente responde isso então Voltando lá a questão comunitária lá Júlia Eu falei já sobre a questão do Carval Blitz e também dos jardins comunitários que pela Austrália toda eu prevei isso e que isso é muito diferente daqui no Brasil aqui no Brasil eu já vi algumas iniciativas mais assim das pessoas nas casas mas não nem chega perto do que tem na Austrália então isso foi uma iniciativa que eu tive aí em Floripa de realmente trazer isso para a comunidade lá onde eu estava morando com as mães e com as famílias Eu acho que cozinhar junto e comer junto é uma coisa tão importante e isso aproxima tantas pessoas e também trazer as crianças para o jardim para brincar com a natureza enfim acho isso sensacional e isso eu observei muito lá e também só sobre o trabalho que reconecta que na verdade não é da permacultura o trabalho que reconecta foi desenvolvido pela Joana Macy que é uma norte-americana de 90 anos mas ela é viva ainda fez 92 anos recentemente agora em maio e é um trabalho que ele tem como pilares a ecologia profunda o budismo e a teoria dos sistemas e o ano passado foi a primeira vez que teve imersão aqui no Brasil foi uma imersão de 10 dias que são práticas junto à natureza e com as outras pessoas para se reconectar é maravilhoso então tem um site que chama Trabalho que Reconecta quem quiser procura lá que é bem bacana o lado legal desse bate-papo de qualquer forma é que enquanto a gente esperava voltar a conexão aqui eu conseguia acessar pelo celular não pela rede e a conversa fluiu muito a gente se empolga bastante pena que o povo não pode escutar fala fala pessoal Eurico eu estava conversando sobre a questão das adaptações o Ari fez umas considerações que eu acho que seria muito legal a gente realmente voltar essa live uma outra hora essa interação para a gente não perder esse fluxo talvez já entrar logo no bate-papo eu fico à disposição eu vou tentar responder algumas dessas pessoas que são contatos meus também pessoais eu vou responder também pelos meus canais mas eu fico disponível aqui para vocês a hora que vocês quiserem acho que super vale eu acho que inclusive esse desdobramento do Neperma pegar o Ari e dar uma destranchada nisso aí eu tenho tido um retorno Ari desculpa o pessoal que está ouvindo a gente agora não ouviu o bate-papo na coxia aqui da apresentação de que as propriedades rurais têm sofrido um pouco disso que os extensionistas inclusive os da agrofloresta chegam para dar uma consultoria ou uma orientação e ficam só naquela parte e aí as pessoas normalmente quando as pessoas caem em curso ou tem a oportunidade de trabalhar e é comum da permacultura também embora eu não faça isso pelo viés da permacultura mas as pessoas chegam a essa visão e falam assim nossa primeira vez que eu estou conseguindo enxergar a minha propriedade de uma maneira integral como um todo agora eu estou entendendo então eu acho que pegar o Ari esse trabalho de ponta que ele tem feito na extensão no Rio Grande do Sul e mostrar como é que isso é fundamental para as várias extensões que a gente tem é muito importante sabe com certeza porque esse trabalho de base das extensões é o que a gente está falando de volta na pirâmide das necessidades básicas primeiro a gente tem que matar a fome e ter teto para depois ter segurança para entrar questões de afeto etc etc para a gente conseguir se mobilizar de uma maneira mais forte a gente tem que atacar as duas pontas imediatamente porque a gente tem que se mobilizar agora mas a gente também sabe que para poder se mobilizar melhor precisa ter as necessidades básicas garantidas então é um trabalho multidimensional e ele precisa ser feito urgentemente eu gostei muito do trabalho do Ari obrigado o pessoal pediu para você divulgar o teu canal e o teu podcast rapidinho antes que caia de novo o site seria o euricovianna2n.com.br lá tem entrevistas e artigos a gente tem feito um trabalho que eu devo também ao Sérgio Loyola que é um pesquisador da Universidade de Goiás e várias outras pessoas que tem me ajudado com vários grupos então a gente está com um grupo de agricultura regenerativa com mais de mil pessoas a gente está dividindo administrações de grupos com mais de 5 mil pessoas na mídia social e a gente tem conseguido levar uma curadoria de notícias mais amplamente com essa coisa da sustentabilidade da agricultura regenerativa para bastante gente e tem sido muito legal o feedback das pessoas no sentido de que a gente conseguiu fazer uma agenda que ela tem um pouco o lance do Augusto Boal que era essa coisa de que a gente está afim de divulgar vamos dizer assim o extraordinário que é feito por pessoas comuns porque se a gente fica nessa coisa da idolatria as pessoas sempre colocam o herói e aí tem a desculpa mas ele fez isso mas ele é um herói eu não sou ou ela é uma heroína e eu não sou então a gente tem tido esse cuidado de divulgar a partir do ponto pessoal das pessoas mesmo de cada lugar de cada necessidade básica todo o trabalho que é feito em prol dessa mudança seja ele na água nos cosméticos nos produtos de limpeza na produção de alimento na bioconstrução em qualquer área que a gente consegue caminhar um pouquinho por menor que ela possa aparecer para os outros é importante a gente ter isso em mente que todas essas áreas são importantes e são complementares e aí essa pauta a gente conseguiu fazer não foi só eu a gente fez compartilhando como eu estou falando a administração de várias páginas e conseguiu criar uma rede que impulsiona notícias para muita gente isso tem sido muito legal eu agradeço a todo mundo que tem me ajudado e é a oportunidade de estar aqui com vocês também valeu repasso para vocês colegas fazendo a finalização de vocês lembrando que a gente vai tentar fazer uma outra sessão só para discutir e conversar essas realidades diferentes da primocultura do Brasil com a Austalha vai lá fiquem à vontade Júlia começa com você eu gostaria de agradecer muito a participação aqui essa conversa com vocês da última vez que a gente se encontrou houve uma conversa muito interessante sobre a questão dos indígenas dos aborígenes lembrando que os aborígenes são os povos mais antigos que ainda existem então esse senso de pertencimento à terra que a gente como praticante de permacultura enfim de todos esses meios de reconexão com a natureza e com a terra eu fico imaginando como é para eles como é é muito forte isso então sem dúvida isso na Austrália esse sentimento que as pessoas que estudam a permacultura na Austrália e tem essa vivência com os povos aborígenes principalmente eu sinto que é uma coisa muito muito intensa e me parece que aqui no Brasil a gente precisa trazer essa questão da cultura indígena nossa daqui do Brasil para esse debate também de pertencimento à terra mas ligado à nossa cultura ligado à nossa ancestralidade então eu vejo que a gente fala muito sobre essa questão dos neorurais que o Marcelo estuda é super interessante olhar para o futuro mas eu vejo muita riqueza na gente olhar para o passado para como essas culturas locais viveram e vivem até hoje e isso é de lugar para lugar de forma distinta então gostaria muito da gente conversar sobre isso depois enfim acho que é riquíssimo a gente falar sobre esses diferentes momentos da permacultura na Austrália e aqui no Brasil também tem muita coisa ainda para ser dita para ser conversada mas a gente vai falando então agradeço muito oportunidade é um prazer estar aqui com vocês obrigada também e ter paciência de passar por essa turbulência toda aqui com a gente obrigada obrigadão Júlia Ari ficou meio truncada a nossa conversa teve conversa paralela em off e online mas foi acho que válido acho que a gente conseguiu fazer uma boa troca de conhecimento e de saberes espero que a gente possa retornar fazer uma outra sessão onde a gente flua de uma forma mais integral e livre e trazer um pouco essa abordagem que na minha intenção lá inicial em colocar aquelas experiências que eu coloquei a gente tem que pensar por exemplo que a permacultura no nosso meio tem mais de 45 anos já quer dizer ela já circula enquanto ideia já a partir desse período e isso de uma certa forma influenciou pessoas e influenciou instituições inclusive na instituição que eu trabalho de uma certa forma a gente conseguiu abordar alguns temas ali mais em off do que com o público que está nos assistindo mas algumas ferramentas que a gente usa na extensão pública hoje como o diagnóstico rápido participativo que é uma ferramenta muito utilizada para os grupos que fazem a transição de uma agricultura convencional para uma agricultura orgânica ou permacultural ou agrofloresta seja o nome que a gente venha dar a isso se utiliza dessas ferramentas de leitura de paisagem da permacultura ou se aproxima muito disso e me parece que essa abordagem que foi dada na questão indígena também está presente nas práticas extensionistas porque nós trabalhamos com comunidades indígenas muito embora não se faça um resgate das suas tradições de produção traz a dimensão cultural hoje que o índio está inserido nas comunidades e a partir disso dessa forma a gente também dialoga com essa realidade muito ainda de forma incipiente mas esse diálogo ele existe e está presente penso que teria que explorar e trabalhar um pouco melhor isso agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para uma segunda ocasião a gente fazer uma abordagem nesse sentido só para fechar então ouvindo Júlia falar dos povos nativos os aborígenes nossos indígenas enfim eu tenho escutado muito ultimamente o Ailton Krenak e cada vez que eu escuto ele eu me arrepio tamanha burrice nossa em conviver com o planeta da forma que a gente convive sabe e sigo depositando as minhas fichas na permacultura que me mostrou ou me deu muitas respostas para melhorar pelo menos a minha postura de convívio com o planeta e tentar fazer aquilo que o Eurico falou lá que o o calcanhar de aqueles da história toda da popularização é o acesso à terra mas também uma educação que vise transmitir conhecimentos para a gente ter uma que visem a gente ter uma relação melhor com o planeta enfim era isso que nós queríamos trazer para vocês opiniões ao longo do tempo de diferentes pessoas diferentes visões experiências enfim né ao longo da gravação dessa sessão ao vivo nós tivemos inúmeros problemas com queda de energia que fizeram com que a transmissão fosse cortada principalmente na parte do debate e das perguntas dentro disso o Eurico Viana resolveu gravar um vídeo após a sessão ao vivo e que vocês poderão ver a partir de agora muito obrigado tinha umas perguntas muito boas do Cássio da Adriana do Moacir de várias pessoas que estavam acompanhando uma interação ao vivo que a gente estava fazendo com o Neperma a interação era sobre uma troca né uma fertilização cruzada da permacultura na Austrália e no Brasil e aí a gente sofreu vários cortes por causa a luz estava caindo lá na casa do anfitrião que era o Marcelo Venturi e a gente ficou sem resposta de algumas coisas então estou entrando aqui rapidamente para comentar umas perguntas do Moacir da Adriana e do Cássio que fizeram uma pergunta a gente estava falando de propriedade a gente estava falando de dupla propriedade que é uma estratégia da permacultura para facilitação do acesso à terra onde as pessoas fazem ou faziam tem algumas que ainda fazem de um lado criam uma empresa social ou seja ela pode ter fins lucrativos porém esses recursos tem que ser enviados para uma instituição de caridade isso que acontece é que eles faziam a instituição sem fins lucrativos uma empresa social e eles também faziam a instituição de caridade que no caso era um instituto uma trust que a gente não tem no Brasil que recebia esses fundos então todo ano fiscal o movimento da empresa social de cursos consultorias produção etc etc voltava então em torno de 30% voltava e esses 30% era remetido então para trust e essa propriedade dupla garantia então que todo ano tinha uma poupança compulsória de 30% do movimento dos institutos de permacultura isso foi feito nos Estados Unidos foi feito aqui na Austrália foi feito em alguns países aonde essa organização é possível em trust então a Adriana perguntou qual seria a instituição no Brasil mais próxima se eu não me engano é o CIP mas eu estou bem defasado dessas questões no Brasil e não sei se é a mesma coisa não sei se o CIP tem as mesmas possibilidades que uma trust tem teve uma pergunta também interessante do Moacir que perguntou como é que está na Austrália essa questão da pandemia e tanto na Austrália como no Brasil em qualquer lugar do mundo as pessoas que moram em lugares que elas têm acesso à terra e que elas já vinham de alguma forma se preparando e tendo uma parte do seu tempo e energia e recursos investidos no preparo de uma resiliência essas pessoas ficaram melhor não estão confinadas em um apartamento tem muito mais condições de lazer e de saúde estando em uma casa ou em um sítio tanto na Austrália quanto no Brasil qualquer lugar do mundo as pessoas que estão com acesso à terra e que têm investido já previamente a pandemia parte do seu tempo recurso e energia para a construção de uma resiliência essas pessoas estão bem melhores agora tanto aqui na Austrália as pessoas fazem às vezes uma visão um pouco romântica a permacultura não é tão difundida quanto as pessoas acham aqui nem as práticas alternativas o que acontece é que a gente está no país primeiro mundo a população inteira do país equivale mais ou menos à população do estado de São Paulo é bem menos denso e obviamente no país primeiro mundo as pessoas têm mais das suas necessidades básicas já garantidas e com isso sobra tempo para se investir em outras coisas como organizações sociais atividades comunitárias voluntariado etc uma outra pergunta que aconteceu que foi feita pelo Cássio é que ele estava falando também deixa eu ver aqui a Austrália vive um clima mais extremo especialmente pelas condições ambientais já o Brasil vive um clima de abundância natural essa diferença nos coloca em desvantagem na adaptação aos cenários futuros que nos deixa acomodados ou esses recursos nos garantiriam uma sobrevida num cenário global de alterações climáticas o que acontece é que grande parte da Austrália é composta por biomas que são eles são eles perdoam menos os erros de produção de produção agrícola então em vários lugares da Austrália se você não produz alinhado com os princípios ecológicos a degradação tende a acontecer muito mais rápido questão de lugares com muita seca etc dentro dos cenários futuros que é uma análise do David Romney que foi feita sobre a possibilidade mais rápida ou mais lenta da gente ter a combinação das mudanças climáticas com o pico do petróleo a gente teria então quatro situações o Brown Tech que seria um cenário dominado pelas corporações de rápida degradação e tal a gente teria um outro cenário que seria isso quando a gente combina o aquecimento global com o pico do petróleo e aí quase dez anos depois ele escreveu quebra por encomenda que é crash on demand em inglês foi um artigo comentando sobre os cenários futuros onde ele dizia que na visão dele a gente já está no Brown Tech a gente já tem uma situação onde as corporações têm um lobby elas dominam mais o governo do que a representação popular e com isso elas têm dominado todos os meios de produção enfim nesse sentido acho que vale a pena a gente entender o seguinte que o Brasil pelas dificuldades e por a gente ter se desenvolvido como um povo que se vira muito rapidamente muito criativamente a gente tem esse lado que é muito bom o lado da empatia humana o lado das pessoas que não tem medo de botar a mão na massa e trabalhar etc etc por um outro lado a gente não tem uma facilidade que os pais de primeiro mundo tem que é o acesso aos bens de consumo que a gente pode ter para se preparar para um colapso por exemplo é muito mais comum aqui na Austrália as pessoas terem acesso a captação de água de chuva terem acesso a aquecimento solar de água terem acesso a eletricidade solar os painéis fotovoltaicos isso no Brasil é muito mais difícil então a gente tem essas diferenças mas no Brasil a gente tem majoritariamente um clima mais ameno um solo mais rico então são nuances que a gente tem de situações que a gente tem que fazer aproveitar o melhor que a gente pode nas situações de possível de um possível colapso seja ele pelo pico do petróleo seja ele por uma pandemia e...